Só sorri, só canta, vamos vencer Ai, óbvio, ai coração Tô de cara hoje, escrevi essa canção Eis a questão, imita a frase em bola Sou carmizante, não posso fizer na bola Porra, a gente fala, o maior casalzão Me dá mal trabalho, é o X da minha equação Sei que você tem planos, eu também Você tem alguns, eu tenho mais de 100 Nosso corre junto, cola em meu bem Minha luz, eu sou seu superman Tenho vários cortes E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto